Tekken Tag 2, finalizando com todos os personagens, bora lá! O ultimo personagem que a gente finalizou foi com a You Know, correto? A gente começou aqui os personagens de DLC, agora já a gente vai com o Dr. Bosconovic. Dr. Bosconovic, blá blá! Dr. Bosconovic, pô ele tem aquele ataque peitoral lá que te não dano hein, gostei. Pede o peito sim ó, o peito aberto fi! Final round Esse mapa é o melhor, essa fase aqui é a mais legal. Uma das mais legais. Ei! Ei! Eê! Eê! Oh Dani! Está muito mais interessante jogar com ele aqui, hein? Olha isso, que legal! Isso é muito legal! Isso é muito legal! Você ganhou! Eu nem usei o Bobby! Precisa para a próxima batalha! Partei, se você tivesse a vida! Final round! Não, eu tenho a minha... Eu tenho a minha... O que é isso? Olha isso! Você ganhou! Precisa para a próxima batalha! Você só fica ali... Pô, eu já pensava que a gente pudesse andar assim? Ia ser muito bom! Ia ser muito legal! Final round! Fight! Olha isso! Estão os dois aqui presos! Mas destruiu, filho! Destruiu! Estavam os dois presos ali, mas foi que foi! Prontos para a próxima batalha! Acho que a partir do set ele já não aparece mais, né? Mas eu não sei o que é isso! Não sei o que é isso! Eu já sei o que é isso! Eu vou fazer um processo! Fala! Final round! Fight! Tive! 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 Tive, tudo Subscribe! Prontos para a próxima batalha! Final round! Fight! Você ganha! Você ganhou! Você ganha! Estou preparado para a próxima batalha! Você ganha! Você ganhou! Tentou me acertar, né? Ainda não ia conseguir. Tente abaixar para poder fazer isso, hein? Senão não ia dar certo, senão não ia conseguir. Seja pronto para a próxima batalha. Final round. Fight! Ó. Agora você não levanta mais. Não, você levantou. Não, agora não levanta mais. Fight! Fight! You win! Get ready for the next battle. Round one. Fight! Fight! Caiu, acabou. Fight! Acabou, you know. Acabou. Acabou. Agora você não levanta mais. Acabou. 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 O sonho acabou. O sonho acabou. O sonho acabou. Acabou. Tranquilamente. O... 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 Opa. Ah, família. Ele quer fazer uma fusão de tudo? Ele quer fazer uma fusão de tudo? Ele quer fazer uma fusão de tudo?